Eu sei que um velho Tem de lente que arrancou todo o cadeiro Só pra não comprar os dentes Porém, quando chega o carnaval Cai no frego com as morenas lá da rua imperial É requebrando que se aguentou O rojão corradinha no meu coração E assim dançando e se faz mágoa, meu bem Porque tem que dançar também Eu já escolhi minha fantasia Vou sair no carnaval fantasiado de dia Com os ovos muito pretos vou comprar Mas pra não gastar os vidros Por cima é que vou olhar É requebrando que se aguentou O rojão corradinha no meu coração Já tem dançando e se faz mágoa, meu bem Você tem que dançar também Funheto, moleque, vem pra jola Pra fazer economia Nunca apresentou a escola O rojão está agora Uma menina bonita Só porque no carnaval Gasta dinheiro em partida É requebrando que se aguentou O rojão corradinha no meu coração E assim dançando e se faz mágoa, meu bem Você tem que dançar também O rojão corradinha no meu coração O rojão corradinha no meu coração O rojão corradinha no meu coração E assim menos de lá E assim menos de lá Só porque já tem que dançar também